Música Sonido número 1 Mãe no capa ou anarul Música Bok teiciuen Era unxará Cailaba Berthara Música Tirei laggi, gorei kati Arei kusabdaro, eroti milai Tirei laggi, gorei koi buono De chi sa ne gane ciutti milai Tirei laggi, gorei kusabdaro, eroti milai Tirei laggi, gorei kusabdaro, eroti milai Tirei laggi, gorei kusabdaro, eroti milai Me laggi, gore kusabdaro, eroti milai